Ó, a gente vai dar pra... Você que chegou agora, eu falei isso no começo, a Vandinha fez uma leitura do Daniel Mastral, a gente achou muito assertivo, o Daniel concordou, né? E a gente vai reassistir aí, e aí a Vandinha, se quiser complementar, se o Daniel quiser comentar, vocês fiquem totalmente tranquilos, que o Deco aperta o pause ali, que eu acho que ele tá ligado, né, André? Então, manda a play aí pra nós. E aí, André, como é que estamos? Tem mais alguém? Tem mais um. Vou pegar aqui um que o pessoal mandou hoje, então. Pegam do grupo, é, pegam. Fechou, fechou. Ele que foi o mais requisitado de hoje. Daniel Mastral. Daniel Mastral. Ah, pode crer. É uma boa pedida, se você quiser. Essa alma, ele vem pela oitava reencarnação, numa vivência de um caráter também, de uma honestidade muito grande. O lado da espiritualidade foi onde ele se fechou no próprio mundo, aonde ele se reencontrou em busca e em verdade. Uma mediunidade regida de raízes, aonde veio literalmente dotada do avô paterno. Esse avô, que na prática não deu todos os cuidados como deveria, mas no caminho da espiritualidade, deixou uma herança muito grande, que é a honra, a fidelidade e o amor por tudo o que faz. Nesses últimos dois anos, infelizmente, vem sendo os anos tristonhos, anos de muito questionamento, anos de um vazio de alma, aonde por mais que faça, cuide e esteja sempre diante de várias pessoas, acaba nunca podendo contar com a ajuda de ninguém. Regido de muitos amigos e ao mesmo tempo muito sozinho, ele se fecha no mundo de orações e de silêncio interno. Esses dois últimos anos, anos muito cansativo, anos de questionamento, até mesmo perante a própria espiritualidade, aonde nesses dois últimos anos, ele começou a se debater muito, tentando entender o motivo também de tanta solidão. No mundo da espiritualidade, ele traz a força, a hierarquia e a meta de emanjar, que é onde a quem conduz, a quem dá e traz a ele uma força muito grande em relação ao lado superior da espiritualidade. Mas ele no mundo físico, ele se fecha como ninguém, questionando passados, aonde na vida amorosa teve todas as decepções, cansaços, não vindo por culpa dele, mas sim, na vida amorosa, por doar demais, por fazer demais e acabar muitas vezes não recebendo nada em troca. Esse ano agora é um ano de questionamento e de uma grande faxina, porém a partir de 2022 a 2026, é onde esse espírito, ele graças a Deus entrará na melhor fase novamente, não só da carreira, como também como humano na vida afetiva, que é onde começa a trilhar os caminhos. A saúde, por mais que seja um grande médium, é necessário cuidar da saúde, pois se encontra bem debilitada e o iniciando uma depressão. No mundo da espiritualidade, ele esbanja, ele faz, ele acontece. Eu vejo muito assim, por mais que esteja precisando de colo, ele veste a máscara do poder e ajuda quem quer que seja no momento que for. Muito verdadeiro em tudo que faz. No físico, pede um pouco de socorro, tanto na vida saúde, em relação à saúde, como também na vida amorosa. A vida amorosa, ele foi um mestre, porque mesmo sabendo das tentativas, dos obstáculos que ele ia enfrentar, ele sempre acreditou na mudança do outro, mas no amor ele sempre teve as grandes decepções. E em relação à vida de família, amigos, ele foi um doador, mas as decepções maiores da vida dele foram com as pessoas que ele mais serviu. Então hoje ele está, esse ano para ele entra como ano de reciclagem, é um ano que está andando devido ao plantio que ele já fez, mas com ele mesmo entra uma tristeza de alma muito grande. É como se ele estivesse, assim, colocando tudo numa balança durante esses 20 anos, resolveu agora colocar tudo dentro de uma balança e isso está trazendo algumas tristezas e desconfortos para a vida dele. Isso é bom? É, porque ele está fazendo uma faxina. Então esse ano é o ano da faxina. O ano que vem, graças a Deus, logo a partir de maio, aí ele renasce com toda a força, mas sempre foi um homem, assim, dinâmico, desde criança. Bem impressionante, né? Acho que está bom, André. Maravilha. Não era o melhor frame, eu acho. A gente viu parando de última hora, a pessoa estava pedindo. E eu achei muito legal o quanto ela falou da sua espiritualidade, porque a Vandiane não sabia quem você era e ali a espiritualidade aparece em todo momento ali na fala dela. E vou te contar uma coisa, aí cheguei em casa, né? Saí daqui, cheguei em casa e o Ju fala, mamãe, e aí, como foi? Eu falei, nossa, foi bom, né? Eu falei, falei, né? Falei de Daniel. Ele, ai, mamãe, então, eu sou fã dele. Eu falei, como assim, Ju? Mamãe, eu sigo ele há muitos anos, mas eu achei que você ia ficar brava comigo. Eu falei, jamais, Ju! E mamãe, ele é muito especial, mamãe, ele é muito especial. Então lá em casa, dentro de casa, tem um fã seu, que é o Júnior, meu filho. Um beijão, Júnior. E não comentou, você vê como que é? Meu próprio filho achou que ia ter preconceito, né? Não, ele te segue, ele é seu fã. Legal, legal. Super assertiva, né? Incrível. Quando mandaram isso pra mim, eu fiquei impressionado. Aquela foto que você pegou, né? Foi de um vídeo, acho que eu tava falando sobre meu filho, né? Sobre a perda que eu tive do meu filho. E realmente, na saúde, depressão, enfim, tive, né? O pós-traumático. Faço tratamento até hoje ainda. Tô começando agora o desmame das medicações, tudo, mas faço tratamento. Você precisa desse amparo, né? Depressão, desbalanço bioquímico também, fica até a dica pra quem tá vendo. Precisa de ajuda, né? Do médico, terapia, além das suas orações, da sua fé. Sim. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão de maio do ano que vem, né? E é um ano de uma grande virada. E a questão da saúde, né? Eu, quando, no ano passado, eu tive dois episódios bem complexos de saúde. O ano passado, acho que no final de novembro, né? Eu tava com um aperto muito grande no coração, saudade do meu filho, porque dia 22 de dezembro ele partiu, ia completar dois anos, né? E eu só queria que aquela dor cessasse, né? Então comecei a tomar medicamento, né? Pô, eu me acalmava, me acalmava, tomei, tomando, 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 né? Resultado, entrei em coma, né? Fui parar no hospital, acordei entubado, né? E, assim, os médicos tinham dito pra minha família que as minhas chances de vida eram pequenas, né? Pra eles já se prepararem. Então minha família já tava no modo velório, né? Já tava se preparando pro pior e Deus me deu mais uma chance, né? Então fiquei debilitado por causa disso, procurei fortalecer a parte espiritual, emocional, né? Pra não rebater aquilo de novo e a família ficou mega preocupada, tudo cercado em todos os lados, né? E nesse ano eu tive uma pneumonia, né? Nunca tive nada, minha saúde foi muito boa, né? Mas de repente eu comecei a ter uma tosse e tal, pensei, ah, deve ser uma crise asmática, né? Fui no hospital, não, internado, né? Fui, tô em internação de novo. Então realmente a saúde deu uma balançada, porque emocional fica abalado, né? E você tem um desdobramento no físico. Agora eu tenho procurado fortalecer o emocional, o espiritual, isso tem um desdobramento no físico também, então tô melhor hoje, né? Mas tive, sim, uma patinada legal com a hora de saúde, foi muito assertiva nesse tudo, né? Sim. Em tudo, as maiores decepções, claro, as pessoas estão mais próximas, né? Quem tá pertinho de Jesus foi quem traiu ele, né? Então é quem tá mais perto, né? Realmente você tem essa decepção, mas faz parte, eu já acostumei, né? Faz parte, eu abençoo e pronto, né? Fica, fica a decepção humana, né? Claro, você, pô, caramba, né? Justo aquela pessoa, né? Foi falar bobagem, foi me trair, né? Então fica uma decepção humana, mas não carrego mágoa, não carrego rancor. Não vale a pena. Não carrego, né? Porque aí libera o perdão, acabou, passou. Agora pra março? Maio? Maio, maio, guardei, maio. Mas não é, olha, 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 ele não tá numa sala maior, num lugar maior. Olha, eu acho que o pessoal sabe, o pessoal que acompanha, que a Wandinha, ela falou pra mim nos primeiros dias, né? Que a gente se encontrou e as paradas estão acontecendo aí, uma atrás da outra, então, é, pode aguardar mais. Primeiro dia comentando, ele ficou aquele olho assim pra mim, e ele não me respondia nem que sim, nem que não, só ficava com aquele olho mesmo. Humberto ficou impressionado. Meu primeiro dia de visita aqui. Primeiro dia? Foi, na primeira entrevista, mandou umas pro Humberto, eu fiquei assistindo mesmo, que pra mim tinha muita coisa, e aí o Humberto ficou impressionado, quando a Wandinha foi embora. Pra mim não tinha muita coisa. Olha, meu futuro, né? E aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti